Então, a gente continua falando de bacilos, no caso grão positivo, formadores de esporos, e aqui acredito que para muitos pesquisadores, muitos microbiologistas, é a principal espécie bacteriana formadora de esporo, entre aí que possui, principalmente por apresentar uma variedade muito grande de espécies, tanto de interesse na medicina veterinária como também em saúde pública, são doenças que, por causa das bactérias, esse gênero provoca, que são bastante graves, muitas delas levam a óbito, tanto parte animal quanto saúde pública, e uma das principais enfermidades causadas com relação ao gênero Clostridium é o botulismo e o tétano, que são também doenças bem comuns aí, já bastante conhecidas. Fora isso, existem outras mais particularidades, não só também mais voltadas à saúde animal, como problemas gastroentéricos, uma série de intoxicações aí relacionadas à ação, né, obviamente, da toxina do Clostridium, como também existem casos aí relacionados à infecção sistêmica por outro tipo de Clostridium, também outras espécies de Clostridium que têm interesse em saúde pública, tá? Então, característica comum que tem do gênero Bacillus é que são bacilos grão positivos formadores de esporos, tá? Então, tem um tamanho bastante, relativamente, né, na bacteriologia, né, um bacilo grande, tá, relacionado então de 2 a 20 micrômetros de comprimento, e o que difere na morfologia aqui relacionada ao bacilos é que ele não tem, né, uma forma retangular muito evidenciada, então você tem já os polos mais afilados, mas também está associado aí essa característica também de determinar a formação de esporos, né, na parte polar do bacilo. Então, notem que você não tem a formação central do bacilo, tá? Então, isso é uma característica que a gente observa na microscopia que difere, né, de forma até fácil, o gênero Bacillus do gênero Clostridium, tá? Outro ponto importante quando a gente fala da questão do Clostridium é que aqui você não tem variação com relação a uma utilidade, tá? Todas as espécies de Clostridium são móveis, então apresentam flagelos, aí distribuídos ao longo de toda a parede celular bacteriana, então do tipo de flagelo, do tipo peritríquio, tá? Envolta em toda a parede bacteriana, não só nos polos do bacilo. Se de falar, outra característica que a gente observa na lâmina, tá? É que a bacteriana já não vai se apresentar na forma de arranjo, né? Então a gente viu, né, no gênero Bacillus que apresentavam em cadeia também, né, ou em pares. Aqui não, tá? Elas são células isoladas, não tem a formação de arranjo. Tá bom? Então a formação, não tem a formação de arranjo, são bacilos, né, também grã-positivos e a formação do esporo na parte polar, tá? Alguns livros aí vocês vão encontrar que chamam, né, formadores, aí o endosporos, então a porção mais baulada com relação ao endosporo e a parte mais afilada, o restante do bacilo. Então eles colocam aí, similar a uma raquete de tênis, tá? Alguns livros aí, mas pra ficar mais fácil de correlacionar. Tá? Enquanto que no bacilos era central. Acho que todo mundo lembra, tá? Parece uma colher. Hã? Parece uma colher. Também, também. Tem. Forma de colher, forma de raquete de tênis, por aí em diante, tá? Tudo bem? Aqui a gente já tem uma questão de uma menor tolerância com relação à presença de oxigênio. O gênero Clostridium, ele é bastante caracterizado por a maior parte das bactérias serem anaeróbicas estritas, tá? Altamente exigentes com relação à atmosfera gasosa, tá bom? Algumas espécies, a gente vai falar, tá? Uma minoria, uma minoria mesmo, nem 10% das espécies, conseguem tolerar uma concentração máxima aí de 5% até 10% de oxigênio, tá? Isso em condições laboratoriais. Quando a gente fala de condições ambientais, por exemplo, no grande atmosférico aqui, no ar, mesmo atmosférico, você tem o quê? Uma concentração maior. Então, isso é um fator que restringe também o crescimento, tá bom? Então, a anaerobiose relacionada à Clostridium, ela é muito mais intensa do que comparado ao gênero bacilo que a gente falou. Tanto é que, lembra, no gênero bacilo a gente falou que tinha tanto crescimento em anaerobiose como também a aerobiose. Aqui não, tá? Somente cultivo bacteriano na forma de cultivo anaeróbico, tá bom? Se a maior parte é anaeróbico, então muda a via metabólica. Então, muitas, todas as espécies aqui têm capacidade de fermentação. Então, muitos meios de cultura, atividade bioquímica das espécies, são baseados na fermentação ou não de alguns carboidratos, tá? Degradação também, frutos dessa produção, dessa fermentação, muitas vezes são ácidos, tem ação ou não degradadora, muitas vezes, de proteínas, de carboidratos, de lipídios também, tá? Então, varia muito a questão da espécie. Se tem capacidade ou não fermentativa de alguns carboidratos, como também degradadoras de proteínas, como também lipídios, tá? Isso pode estar relacionado. Como são bactérias anaeróbicas, logicamente, as proteínas que supririam, né, que diminuiriam o impacto, o fator danoso do oxigênio na parede celular, isso não existe, tá? Então, elas não são produtoras nem de catalase, nem de oxidase, tudo bem? Se fossem produtoras, muitas vezes, dessa proteína, dessas duas proteínas, o que aconteceria? Elas seriam aerotelerantes ou anaeróbicas facultativas, tá? Mas, no caso, são estritas por quê? Porque não apresentam a produção dessas duas enzimas aí. Sendo assim, o oxigênio tem um efeito danoso, nocivo para a bactéria, e, dessa forma, ela não consegue ter o crescimento, tá? E também a via metabólica, que é a principal função dela ser anaeróbica. Tudo bem? Dúvidas nessas características gerais? Nenhuma? Vamos lá. Tá? Posso passar, pessoal? Bom, quando a gente fala de espécie de Clostridium, é um dos gêneros que apresenta uma variedade muito grande de espécies, e todas elas têm uma importância significativa, não só na medicina veterinária, como também saúde pública, tá? Porém, apresenta uma... são várias espécies que são catalogadas, então, tem em torno aí de mais de 100 espécies conhecidas, e subespécies conhecidas. Dentro dessas 100, em torno aí de 20 a 22 espécies, tem uma importância muito grande na medicina veterinária, como também na medicina humana, tá? Então, considero assim, dessas 100, 20 são patogênicas evidentes, tá? São formador, produtoras de toxina, muitas dessas situações é que levam o dano em decorrência da ação da toxina produzida por cada bactéria, tá? Por cada espécie bacteriana. Então, a espécie também aqui, que aqui são algumas espécies relacionadas, tá? Tem relação também com a fonte, o local onde são encontrados, e em que condição elas são encontradas. Então, por exemplo, o Clostridium botulino, né? E o Clostridium chavoi, vamos colocar, ó, cadê o tétano, não tá aqui, tetane, né? Então, a fonte usual, a condição que tá associada, a condição que tá encontrada, muitas vezes tá associada a alguma doença. Então, provavelmente o botulino tá associado o quê? Ao caso de botulismo, né? Então, até o nome, a denominação tá associada a isso. Clostridium chavoi, ele tá associada a uma condição sistêmica, tá? Um problema sistêmico aí, principalmente em ruminantes, tá? Chamada de carbunculo sintomático. Não sei se vocês aqui já ouviram falar. A gente vai falar mais pra frente, quando a gente falar de Clostridium chavoi, que é um histotóxico, tá? O Clostridium chavoi, ele determina uma doença que se chama carbunculo sintomático. Diferente do que a gente falou, aula passada, do bacilos anthracis, que determina a doença chamada carbunculo hemático, tá? São doenças completamente diferentes. Isso a gente vai falar mais pra frente, tá certo? Então, muitas dessas situações, até o nome, a denominação, tá associada a uma condição. Então, por exemplo, lesão gastrointestinal decorrente de infecção por Clostridium, são poucas espécies. Então, a fonte com relação à condição associada à espécie, permite que a gente consiga organizar as espécies do gênero Clostridium em grupos, tá? Então, é muito comum vocês verem, por exemplo, informes técnicos, artigos científicos, alguma reportagem associada a uma doença animal, mesmo condição de saúde pública, associada a não, isso daqui é um Clostridium neurotóxico, é um Clostridium histotóxico, tá? Então, eles apresentam o quê? Qual que é a condição semelhante desses Clostridium para estarem classificados em um único grupo? O local onde determina o dano, tá? Então, por exemplo, neurotóxico, o que a gente considera esse grupo? Vai ter o quê? Lesão tóxico, que significa uma toxina. Então, é um produto, fruto do metabolismo, o resto, o metabólito aí desses Clostridium, que vai causar a lesão neuro. É o quê? Que sistema a gente está falando? Sistema neuro nervoso, trato neurológico, tá? Mais especificamente, a função vai estar atuando na função neuromuscular. Quais são as duas espécies pertencentes ao grupo dos neurotóxicos? Os dois principais, tá? Os mais conhecidos, o que tem maior evidência dentro do gene Clostridium, chamado Clostridium tetane, que é o causador do tétano, e o Clostridium botulino, o causador do botulismo, tá? Que também é uma das bastante conhecidas. Ansiada aí. Ambas apresentam uma disfunção neuromuscular. Então, o tétano é caracterizado, a gente vai falar isso mais pra frente, por um espasmo muscular. Então, o animal, a mesma pessoa, fica com uma contração permanente, né? Então, não tem capacidade de relaxamento muscular. Enquanto que o Clostridium botulino, ele vai secretar uma toxina botulínica, ela vai determinar o quê? O contrário. Uma paralisia flácida, né? Onde o relaxamento constante, a musculatura perde a tonicidade, inclusive. Tá? E a gente vai entender o porquê que você tem essa, né, disparidade de ação das duas tipos de toxinas, dos dois tipos de Clostridium neurotóxico. Então, esse grupo, somente essas duas espécies estão presentes aí no grupo dos neurotóxicos. Então, é sempre importante falar que é neurotóxico, não neuropatogênico. Por quê? Porque você tem a função com a ação, o dano com base na ação da toxina produzida por essa bactéria. Não simplesmente pela colonização da bactéria no tecido, ou na junção neuromuscular, no trato neurológico, no sistema nervoso. Não é a presença dele ali que vai causar doença, e sim a ação indireta por meio da produção da toxina que age lá na fenda cinática, na questão de transmissão ou não de impulso nervoso. Tá? Sem lesão tessidual. Então, isso aqui é importante. Tá? Por quê? Porque muitos diagnósticos relacionados, isso a gente vai ver mais no sexto período, lá nas enfermidades infecciosas, essa lesão tessidual, então, por exemplo, diagnóstico baseado, por exemplo, morre um animal, geralmente é feito um tipo de diagnóstico que a gente chama de histopatológico. Então, vocês vão passar por patologia ainda, tudo mais, vão ver uma necrópsia, é feita a necrópsia do animal, coletado um fragmento do sistema nervoso, e aí faz uma lâmina histológica com base naquele fragmento, e observa possíveis alterações. Se for suspeitar, no caso de clostridium neurotóxico, você não vai ver dano tessidual nenhum, ou seja, o sistema nervoso central, o nervo periférico, que tiver sistema nervoso periférico, vai estar íntegro, sem qualquer alteração celular. Então, o diagnóstico histopatológico, já para doenças causadas dessas duas espécies, eleva um diagnóstico falso negativo. E sim, pela ação da toxina, ou não corre lesão no tecido nervoso. Está bem? Isso é importante saber, mas a gente vai falar melhor lá no sexto período. Alguma dúvida com relação a esse grupo? Os neurotóxicos? Não? Istotóxicos. O que a gente está vendo de diferença aí? Isto, se tiver histologia, tecidos. Então, vai aqui, no caso, causar uma lesão tessidual, mas de característica local. Então, vai ter lesão tessidual, você vai ter uma degradação pela pressão, mas de caráter o quê? Pela lesão tessidual em decorrência da presença da bactéria? Não. Por ação também de toxinas. Por isso que é isto, tóxicos. Quais são as espécies pertencentes? A maior parte dos clostrídeos estão nesse grupo. Então, é aí que a gente vai apresentar a maior concentração, a maior quantidade de espécies. E eu destaco para vocês essas aí, que estão em amarelo, as principais envolvidas aí na medicina veterinária. A principal, seria aí o grande representante do grupo de histotóxicos, é o clostrídeo chavui. Esse clostrídeo que é o causador aí do carbúnculo sintomático. Uma doença grave, geralmente leva a óbito, e que não acomete não somente animais, mas também problemas em saúde pública. É uma zoonose, tá? Um agente zoonótico, capaz de ser transmitido de animal para o ser humano e vice-versa também. Tá? Então, vai causar uma lesão tessidual muito grave, principalmente em músculo, gente. Tá? Um dos fatores, assim, que ficava facilitando a questão do diagnóstico, e isso acaba norteando para o diagnóstico microbiológico, muitas das vezes é o quê? É fragmento de órgão que vem para identificar se tem ou não tem a presença do ciclostrídeo chavui. Então, ele vai causar uma necrose muito grave, tá? A ponto de ter todo um escurecimento da camada muscular. Geralmente, acomete mais bovinos e também caprinos, tá? Esse daqui. Principalmente bovino. Então, você pega grandes grupos musculares, principalmente de membro torácico, né? Muitas vezes o animal, ele vai tendo uma necrose muscular. E como que o animal apresenta? Ele vai mancar, ele não vai conseguir se locomover, tá? Não sei se vocês já ouviram falar a questão do carbunculo sintomático aqui, também conhecido como manqueira, tá? Também pode estar associado aí. Tudo bem? Além do clostrídeo chavui, você tem o séptico, tem o sordelli, tá? E o clostrídeo 9. O tipo A é o principal, tá? É o mais envolvido também em lesões, principalmente em dano em fígado. Tudo bem? A gente vai falar aí. Tudo bem? Outro clostrídeo que vem crescendo aí, principalmente associado a infecções aí em cães e gatos até, é esse clostrídeo hemolítico. Tá? Também tem uma importância muito grande, crescente aí. E também alguns pequenos ruminantes também já foi descrito casos. Semelhantes a lesões locais, principalmente também em fígado e também músculo. Tá? Também já foi associado. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Entenderam que é um clostrídeo histotóxico? Tá? A gente vai falar dos principais depois, tá? Dessas espécies, diferenças, crescimento, cultivo, em diante. Bem? E por último, existe um outro grupo, o último, chamado de enterotóxico. O próprio nome já está falando. Qual que é a lesão? Onde que determina essa lesão tessidual? No trato, principalmente intestinal, mas envolve o trato gastrointestinal como um todo. Tá? Então, o que que se realmente observa quando você tem lesão no trato gastrointestinal? Um animal. Pode estar associado a uma diarreia, uma necrose, uma lesão em mucosa. Tá? E isso também vai causar a população da toxina. Tá? Causando um quadro que a gente chama de enterotoxemia. gastrointestinal, ou seja, toxina, atuando no trato entérico, causando lesão ali da mucosa e tudo mais. Tá? E isso acaba possibilitando também, muitas vezes, a toxina cair na corrente sanguínea e se alastrar no organismo todo do animal. Tá bom? Quais são as espécies? Principal. A principal é esse Clostridium perfringens. Tá? Clostridium perfringens é uma das principais causas, não só de diarreia, mas de problema, de uma gastroenterite grave, principalmente em animal recém-nascido, em neonato. Tá? Bovinos aqui tem uma prevalência muito grande. Suíno também. Tá? Causam lesão bastante grave e que determina muitas vezes a morte. Seja da leitegada, né? Na questão dos leitões, como também aí dos bezerros. Tá? E geralmente ele é grave. Tá? Grave mesmo e culmina aí com a morte do animal. Vocês podem observar que o Clostridium perfringens apresenta aí cinco tipos. Tá? Do tipo A, B, C, D e E. Então o que difere de um para o outro? É o tipo de toxina que cada Clostridium produz. Então tem toxina A, toxina B, C, D e E. Tá? Então com base no tipo de toxina é classificado qual é o tipo de Clostridium perfringens. Se ele é A, B, C, D ou E. Tá bom? Além do Clostridium perfringens, existe outro chamado Clostridium colino. Tá? O colino, muito alguns os falam. Tá? Tem uma importância grande também aí associada a animais de produção. Também equino já foi associado, mas também bovino. Tá? Um que vem crescendo bastante aí com relação à presença de casos é o Clostridium difficile. Tá? O Clostridium difficile, ele além de... Esse nome já também está associado, difficile, vem de difícil mesmo. Tá? Principalmente a dificuldade de se ter de diagnóstico e isolamento dessa bactéria. Tá? É uma das bactérias que apresentam maior exigência nutricional. Então os meios de cultura, geralmente se eu utilizar, por exemplo, o agar-sangue que é utilizado aqui, ele é altamente nutritivo. Pra maioria das bactérias. Só que o Clostridium difficile, ele é muito o que a gente chama de fastidioso. fastidioso, ou seja, altamente exigente com relação à nutrição. Tá? Então é necessário um meio de enriquecimento e tudo mais. Então quando foi feito o estudo associado a diferentes espécies de Clostridium, observava que realmente você tinha Clostridium, só que era muito difícil você cultivar ele. E viu devido a alta exigência. E dessa forma acabaram batizando, dando a nomenclatura a ele como Clostridium difficile, em decorrência dessa dificuldade de crescimento bacteriano. Mas que hoje já se tem meios específicos aí, a crescimento não tem problema nenhum. Não é mais tão difícil de determinar o isolamento. Então aqui seriam essas duas principais espécies. O Clostridium difficile também causa gastroenterite, animais de produção, e está crescendo muito. Cada ano que passa existe o maior número também de casos na população humana. Principalmente o Clostridium perfringens e o Clostridium difficile associado à transmissão por alimento contaminado. Então, carnes alemães que são infectadas pelo Clostridium perfringens, por exemplo, Clostridium difficile, se esse produto desse animal, desse subproduto animal, não for adequadamente cozido, higienizado, seja carne, seja o que for, você pode ter transmissão bacteriana para o ser humano e entrar um processo de gastroenterite grave, tá? Podendo culminar com a morte, sim, tá bom? Esses outros dois aqui, o piliforme e o spiroforme, também determinam algumas gastroenterites aí, associadas principalmente também a animais de produção. Mas, tem uma casuística mais baixa, não é tendo tanta importância comparado àqueles dois, tá? Onde eu destaquei aqui em amarelo. Tudo bem, pessoal? Esse perfringens é histo e heterotóxico, é? Isso. O Clostridium perfringens, só o tipo A, ele é classificado como histotóxico, porque ele tem uma capacidade também, ele entra em um processo de bacteremia, ou seja, primeiramente ele ocorre uma lesão no trato gastrointestinal, então ele vai determinar a destruição, vai ter acesso à corrente sanguínea e ele vai também se alastrar na corrente sanguínea. O Clostridium perfringens, ele é considerado aerotolerante, o que significa? Ele tem uma tolerância pela presença de oxigênio. Então, ele consegue crescer, consegue produzir, não só por questão da toxina, mas se disseminar via corrente sanguínea também. Então, isso ele atinge outros grupos musculares, ele atinge problema em fígado, por exemplo. Mas o tipo A, a ação da toxina dela é mais danosa, então com isso que acaba lesionando outros órgãos, além do trato intéril, tá? O B, o C, o D e o E, eles já são restritos ao trato entérico, não entra esse processo de toxemia generalizada, né? A disseminação da toxina ao longo de todo o organismo animal. É localizado, tanto é que é enterotoxemia, tá? Dúvidas, pessoal, com relação aos grupos? Vamos entender o histotóxico, neurotóxico, tá? Enterotóxico, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, vamos lá. Por que que a gente encontra uma grande quantidade de casos ou geralmente é muito difícil erradicar a enfermidade ou eliminar o agente causador das clostridioses? Porque, primeiro, eles são saprófitos, tá? O que significa saprófitos? Eles estão no ambiente, contaminando o solo, contaminando água. A grande diferença que a gente falou com relação a bacilos, isso até tem uma certa similaridade, mas é diferente com relação à resistência, com relação, principalmente, à disseminação das doenças, à manutenção da doença, é que o clostridium, ele só permanece no ambiente na forma de esporo, tá? Então, dessa forma, você não tem crescimento bacteriano. Quando a gente fala de saprófitos, tem outra questão da presença dos esporos, tá? Então, no solo e na água. O que a gente observa também em algumas espécies? Que mesmo quando você tem a contaminação, por exemplo, um animal, geralmente, como que ele se contamina? Pode tanto estar associado pela ingestão desse solo, pastagem, ele contaminada com esporo, como também pela água contaminada, como também, muitas vezes, a presença, né? A porta de entrada, porque são, por exemplo, ferimentos, tá? Para ser o clostridio tetânico, principalmente, é em relação a ferimentos, tá? Mas, observa também que muitos animais que apresentam maior tolerância, maior adaptação a alguns clostridios, parte desse clostridio, mesmo sendo na forma esporulada, fazem parte também da flora intestinal, tá? A gente vai falar, principalmente, dos clostridios enterotoxigênicos, né? Ou enterotóxicos, também associado a isso. E os espaços falam em ligar em vivo, né? Em vivo, encontram. Geralmente, encontram, tá? É que é a diferença com relação a bacilos, né? Exatamente, tá bom? Então, é muito importante aqui, a gente relembrar, que vocês viram na microbiologia geral, quais eram as características necessárias para que aquele esporo germinasse. No caso dos clostridios, o que leva muito em consideração, diferentemente do que se tinha no bacilos, é a questão da atmosfera gasosa, tá? Então, enquanto houver uma presença maciça, uma grande quantidade em concentração de oxigênio naquele ambiente, o clostridio vai permanecer na forma esporulada, tá? Somente em condições de anaerobiose, ou uma limitação para algumas espécies, para menos de 10% de concentração de oxigênio, é que vai ocorrer a forma germinativa, né? A germinação e a forma vegetativa da bactéria, tá? Então, para que ocorra a infecção, para que ocorra, tenha crescimento, duplicação bacteriana, metabolismo contínuo, produção da toxina, é necessário o quê? Que ocorra a germinação desse esporo, onde uma vez a célula esteja na sua forma vegetativa, ou seja, com metabolismo, aí ela tem propriedade de produzir a toxina. E sempre lembrando, quando a gente fala de clostridium, isso via uma regra geral, não é a ação direta da bactéria, é a ação da toxina desse gênero bacteriano, é que causa o dano, tá? A lesão. Então, muitas das enfermidades estão associadas ao quê? A presença ou até a ingestão da toxina, como é o caso do botulismo. Então, não já ouviu falar dessa doença, né? Do botulismo. O que que é? É a ingestão da toxina. Então, a toxina já foi pré-formada, tá? Então, as animais, muitas vezes, ingerem o ambiente, essa toxina, fruto de um ambiente anaeróbico, onde a bactéria já está em duplicação, produzindo a toxina e vem o animal e ingere, seja uma carcaça em decomposição, seja uma área em situações, tá? E com isso, você tem a ingestão da toxina, que vai causar, obviamente, a lesão. Tudo bem? Certo? Então, isso é muito importante. Então, o ambiente é algo inóspito para a bactéria. Então, no ambiente, ela só vai estar na forma esporulada. Quando o animal ingere o esporo bacteriano, o esporo que está na pastagem, por exemplo, a bactéria tem que encontrar condições favoráveis, ou seja, uma concentração baixa de oxigênio no organismo do animal para poder sair da sua forma vegetativa e produzir a toxina. Por exemplo, o caso do tétano. O tétano já é o contrário. Você tem a entrada da bactéria no animal. Só que aí, por condições, muitas vezes associadas a ferimento, aí cria-se um ambiente anaeróbico, que a bactéria sai dessa forma esporulada, germina, transformando-se em forma vegetativa, e aí vai produzir toxina já no animal. Tá? A gente vai falar disso mais pra frente. Tudo bem? Então, sempre lembrando, o ambiente é algo inóspito para a bactéria. Você não tem produção de toxina em ambiente aeróbico. Somente ambiente anaeróbico. Tudo bem? Não tá joia. Bom, vamos falar de características gerais de crescimento. Quando a gente fala de clostrid, então, obviamente, ambiente anaeróbico. Então, em torno de 2 a 10% da concentração de gás carbônico atmosférico é suficiente para que o esporo germine. E aí você tenha, obviamente, crescimento bacteriano e observação das colônias de clostridium em meio de cultura. Tá? A maioria de interesse veterinário, como também saúde pública, a gente pode colocar aqui, é anaeróbico estrito. O que significa estrito? Isso. Ou seja, altamente exigente. Tá? Com relação atmosférica. Sem você tiver um ambiente com essa concentração de gás carbônico, você não tem crescimento. A espécie clostridium difficile associada a clostridium perfringes, principalmente a tipo C, já foi observada uma tolerância contra a presença do oxigênio. Tá? Mas, principalmente, a difficile. Tudo bem? Mas é variável também em algumas espécies. Em especial, essa clostridium difficile aí. Tudo bem? Temperatura de crescimento, que a gente faz em laboratório, é simular o ambiente do animal. Então, temperatura corporal animal média, 37 graus Celsius. Tá? Notem que tem uma bactéria que apresenta intervalos de geração rápida. Então, em torno de 24 horas, se for num ambiente onde você tem temperatura ótima de crescimento, atmosfera ótima de crescimento, a concentração de nutrientes adequada para crescimento, em 24 horas você já tem aparecimento de colônia. Tá? Todas as espécies de clostridium. Tudo bem? Então, não é algo que traga aí uma demora, ou precise, por exemplo, uma, duas semanas você ter aparecimento de colônia. Tá? Bactéria facilmente cultivada em laboratório, desde dadas condições ótimas para crescimento. Tá? Quais são os meios de cultura? Né? Pelo menos, antes, considerava isso aqui. Os clostridium, por serem anaeróbicos, isso até é muita rotina de laboratório, muita rotina associada, não só para diagnóstico clínico veterinário, mas também diagnóstico clínico humano, muitos laboratórios acabam nem determinando, prestando serviço de isolamento, identificação de clostridium. Ah, são anaeróbicos restritos, então, geralmente, isso já traz mais um fator para ser desenvolvido em laboratório, que é o crescimento anaeróbico. Tá? Meios de cultura é um empecilho para crescimento? Não. Tá? Existem meios enriquecidos, igual eu falei para vocês, o clostridium chavoi, o difficile, o hemolítico, o clostridium 9, tipo B, eles são os clostridiums que têm maior exigência nutricional. Então, é muito difícil, por exemplo, você fazer o cultivo dessas espécies de clostridium em agar sangue, por exemplo, você tem agar nutriente, ou agars são mais simples nutricionalmente. Tá? Então, esse daqui, você já precisa de um agar enriquecido, principalmente com aminoácidos, que é isso que são os fatores de crescimento, que são os fatores, vocês já viram isso na micro geral, e também com vitaminas, principalmente vitamina K, e isso acaba favorecendo o cultivo, o crescimento dessas espécies aí. Tá? Entra na via fermentativa, a questão de metabolização, e ela é crucial para o desenvolvimento dessas bactérias. Tá? Então, para essas espécies, a gente precisa ter um agar mais enriquecido. Pode ser o agar sangue enriquecido com esses fatores de crescimento. Tá? Mas já existem meios de cultura específicos para essas espécies também. Qual que é o problema disso? Quanto mais enriquecido for o meio de cultura, também mais, maior é o custo. O mais caro também, e acessibilidade, acesso a esses agar, também acaba ficando mais difícil também. Tá? Principal, em termos gerais, do gênero clostridium, o que pode ser utilizado como meio de cultura? O bom e velho agar sangue, que a gente vem falando desde a primeira aula de bacteriologia. Tá? Por que o agar sangue é um dos principais, os mais utilizados para clostridium? A gente observa pela própria patogênese, pela própria forma como que se tem de ação da toxina no animal, no ser humano. Não é? Não existe enterotoxemia, como também bacteremia, algumas infecções. Então, o clostridium, geralmente, ele está associado aí, consegue crescer, ter cultivo, produzir as toxinas, em ambiente que tem um grande aporte sanguíneo. Então, o sangue, obviamente, é um dos itens, nos meios mais nutricionalmente ricos. Tá? Você tem proteínas, aminoácidos, tudo que é nutriente para uma célula, imagina uma bactéria, que é um organismo menos, entre aspas, evoluído, né? Ou menos organizado, comparado a isso. Então, você tem uma grande concentração. Então, o agar sangue, geralmente, pode ser aí, agar sangue, utilizando 5% de concentração, por exemplo, de sangue ovino, geralmente é o mais utilizado, porque ele dura até mais tempo. Só que, sempre lembrando, que ambiente atmosférico a gente vai estar utilizando aqui, de crescimento? Um ambiente anaeróbico. Então, muito do insucesso, tá? Para isolamento bacteriano, se deve a meios de cultura que foram feitos e que já se passaram muito tempo estocados. Por quê? Quando você faz um meio de cultura, coloca nas placas e deixa lá aberto, ou mesmo fecha, coloca em geladeira para uso posteriormente, aquele meio de cultura está entrando em contato com o oxigênio, não está? E o agar, aquela gelatina, obviamente, ali, você tem capacidade do quê? De penetração, de entrada, está susceptível a a ação do oxigênio. Então, o que vai acontecendo com a medida do tempo que aquele agar vai ficando estocado? Aumenta a concentração de oxigênio. Então, mesmo você colocando uma estufa de gás carbônico ou mesmo anaeróbico para crescimento anaeróbico, o agar é uma fonte de oxigênio e acaba não crescendo bactéria, tá? Então, geralmente, utiliza o quê? O agar sangue, ovino, fresco, recém feito, tá? Para facilitar e você não ter qualquer problema no diagnóstico aí também. Tudo bem? Como que é a disposição das bactérias aqui? Para fazer, todo mundo já viu isso daqui? A professora Suzana falou com vocês, a micro geral. Como que a gente consegue simular um ambiente anaeróbico? Para isso, existe estufas específicas de CO2, tá? Onde você, por exemplo, você movimenta uma quantidade de amostras muito grande, você utiliza para pesquisa, tudo mais. Existem estufas de gás carbônico, estufas de CO2, que você inclusive controla a concentração de gás carbônico, tá? Mas para isso existe, né, mas caso eu não tenha, né, tanta bala na agulha, muitas vezes alguns laboratórios não queiram fazer o investimento, você pode utilizar meios que também não é muito barato também isso, tá? Mas, logicamente, é mais barato comparado a uma estufa exclusiva para de anaerobiose, tá? Isso daqui é uma jarra de anaerobiose. Então, o que significa o quê? O que você vai fazer? Você vai pegar, né, tem uma jarra que você observa que tem uma tampa e aqui um local para você fechar e realmente aqui para isolar, né, o ar presente ali dentro de uma forma do meio externo, tá? O que que é feito aqui? Você semeia as placas, coloca dentro dessa cultura, dessa cultura, dessa jarra, né, fecha hermeticamente, retira todo o oxigênio de dentro e aí você coloca dentro de uma estufa que tem a temperatura, pode ser estufa aeróbica normal que você tem em laboratório, tá? Qual que é um dos grandes desafios aqui? De você conseguir retirar o oxigênio de dentro, tá? Então, dessa forma, existem, digamos, formas mais rápidas, tá? Inclusive, kit de anaerobiose, como também a forma mais fácil de ser feita, mais barata, que é justamente o quê? Como que você consegue tirar o oxigênio de dentro? Tacando fogo. Então, ali, geralmente, coloca uma gás embebida com álcool, tá? Risca um fósforo ali, taca fogo dentro, enquanto está pegando fogo, o que vai acontecer? Você tampa. Tampou, o que vai acontecer? Aquela chama vai consumir todo o oxigênio presente ali dentro e você tem um ambiente livre de oxigênio. fecha ali bem e vai colocar onde? Olha lá, as plaquinhas lá, todas lá dentro e vai colocar dentro da estufa lá, 37 graus Celsius, que está programado no laboratório. Existe a questão do fogo, que você pode utilizar, que é meio mais barato de ser feito, mas também existem kits aí específicos, são sachês que você abre, ele começa, você coloca, ele cria uma reação catabólica lá, de formação de produção de... a base é bicarbonato de sódio, então você tem, quando você quebra, mistura e tu mais dois componentes, você tem a produção de gás carbônico ali dentro, tá? Então isso acaba restringindo e algumas jarras de anaerobióse que utilizam essa questão, existe um filtro, então eles propiciam a saída do oxigênio e a manutenção do gás carbônico lá dentro, porém é muito mais, acaba ficando mais caro em recorrência da válvula, do filtro, uma série de fatores. Essa daqui seria a panela de pressão normal, que todo mundo conhece, praticamente. Tá? Aí que observa, você tem o ambiente que está... E é somente pelo fogo que você consegue observar. Se colocar um sachê desse de bicarbonato de sódio e a tampa fechada, obviamente que isso daqui vira uma bomba, né? Pela grande produção, expansão do gás, e depois de expandir, você tem... Bom, então nesse tipo de jarras a neurobiose, somente aí pelo fogo, tá? Pode ser utilizado. Colocou as placas lá, a água sangue, depois observa, né? Como que observa as placas aí, as colônias? Elas têm bordas irregulares, ó, tá? Que a gente chama de forma de risóides. Então, nota engarbada opaca, né? Toda em forma aí, até pode caracterizar como cabeça de medusa, como vocês viram lá na forma de bacilos, tá? Mas isso não é uma demoração que a gente não parla para clostrídio, tá? De forma bem... Borda bastante irregular, então, né? Não tem uma colônia opaca bem identificada, tá? O que pode observar também é do tipo de uma hemólise incompleta, tá? No caso aí do clostrídio. Já alguns livros, vamos relatar, vocês podem até chegar, ver alguns livros aí que vocês podem encontrar na biblioteca, que o clostrídio, principalmente o clostrídio botulino, eles apresentam o que eles chamam de dupla camada de hemólise. Tá? Uma hemólise mais, digamos, uma hemólise, não é que eu tenho uma hemólise total, mas o interior, uma hemólise parcial ao redor, tá? É simplesmente porque você tem uma sobreposição da ação da mesma hemolizina, tá? Então, você vê uma forma, uma descoloração muito maior no centro, tá? Do que na periferia. Tá? Isso que seria dupla camada de hemólise, tá? Mas isso você pode ser observado. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, dessa forma aqui, essas características também de borda, lenha associada, depois você vai coletar isso daqui, colocar numa lâmina, fazer a bacteroscopia, observar lá as formas e a produção também. Porque quando você tira do ambiente anaeróbico, o que esse clostrídeo vai fazer? Ele entra em que forma? Esporulado. quando você for fazer a lâmina, você vai encontrar vários, depois de fixado, clostrídeos em processo de esporulação. Então, vocês vão observar aquela foto que eu mostrei aqui para vocês a formação do esporo na parte polar, forma de colher, fica mais fácil, tá? Ou forma de raquete aí, como preferir. Tudo bem, pessoal? Então, isso já praticamente você chega no gênero clostrídeo, você não tem problema nenhum, tá? Qual que é o maior desafio aqui, frente à variedade de espécie? É justamente você chegar na identificação da espécie, tá? Só que, por outro lado, o que que facilita para o microbiologista, para o médico veterinário que está ali analisando, que está recebendo a amostra clínica de animal, que vai nortear, que acaba facilitando o diagnóstico da espécie? O que que vem junto, com a amostra biológica, que isso vai semear ali ou não? Vem todo também, uma história até reduzida, dependendo pelo menos a suspeita clínica e a informação. daquela amostra, de que animal é, de qual que é a suspeita clínica que foi coletada, que tipo de amostra é, fragmento de órgão, de músculo, que seja sangue, suave, um ferimento, o que for, tá? Então, por exemplo, chega um animal, uma, uma, um exame lá, patológico, ou seja, uma cisão mesmo de um tecido inflamatório ali na pele, tá? De um equino, por exemplo. Então, viu que o animal apresentou a suspeita clínica, tétano, qual o clostridium que você vai atrás? Clostridium tetane, né? Então, pelos sinais clínicos, você vai fazer análise de clostridium botulino? Não. Tá? Clostridium chavô, você pode até também tentar. Então, a identificação aqui, associada na medicina veterinária, ela não tem um peso muito grande. Por quê? Porque a própria história clínica do animal, como também os dados daquela amostra, acabam facilitando o diagnóstico, tá? norteando, você acaba guiando, muitas vezes, o protocolo para ser empregado na rotina laboratorial. Tá bem? Então, mas só para cargo aí de informação, que vocês vão ter aí, que vocês vão observar alguns livros, também existe testes bioquímicos aí. Então, principalmente associados para degradação, principalmente de proteína, como também carboidrato. Tá? Sempre lembrando, Clostridium é uma bactéria anaeróbica. Então, obviamente, a via metabólica é a via fermentativa. O que que diferencia de um do outro? A capacidade que algumas espécies têm de fermentar determinados carboidratos que outras espécies não vão ter. Tá? Então, se a gente for observar um quadro, aqui, só um exemplo para vocês, não se preocupem com isso. Tá? As principais espécies de interesse veterinário são essas daqui, Botulino, tetane, chavô e hiperfringes. Tá? Primeiro que a gente tem o quê? Aqui. Que grupo que esses dois aqui? Neurotóxicos. Então, as lesões são associadas ao quê? A problema neuromuscular. Então, você nunca vai pegar, por exemplo, uma necrose do músculo, você vai tentar identificar Clostridium tetane e Botulino. Você não vai encontrar. Primeiro que você não vai encontrar a bactéria ali presente. Tá? Clostridium chavô e o carbuncle sintomático. Aí sim, né? Você pode encontrar a bactéria ali presente. Decorrência da necrose. O que gera a necrose no tecido? Também. Que ambiente que gera no tecido? Maior ou menor a concentração de oxigênio? Menor. Decorrência da necrose, muitas vezes, é justamente a falta de oxigênio que leva à necrose. Tá certo? Então, ali não cria um ambiente favorável para a germinação daquele espor e a produção e a forma vegetativa da bactéria? Forma. Então, ali é um material rico que muitas vezes você pode encontrar. Tá certo? Clostridium perfringes. Que grupo a gente está falando? O principal deles? Não é enteropatogênico, enterotóxico? Então, mais está associado aqui a quadros de enterites, gastroenterites, principalmente. Tá? Então, geralmente, que tipo de amostra que vem aqui para a identificação do clostridium perfringens? Principal amostra associada a trato entérico. Tipo de amostra? Fezes. Tá? Geralmente é isso. No índice patológico que pode vir? Ah, um fragmento de alça intestinal, um diagnóstico pós-mortem, por exemplo. Tá? Então, isso daqui é bastante influenciado para justamente a história, a origem daquela amostra, os dados, a história daquela amostra também. Tá? Então, esses testes aqui que a gente tem com relação aqui, né, é a utilização. Aqui no caso é em águia, utilizando gema de ovo, que praticamente nem é feito mais. Tá? Então, aqui é a presença aí de alicitinase e também de lipase, se tem ou não tem produção. Aqui no caso está associado também bactérias fermentadoras, se tem a capacidade de fermentação de glicose, lactose, sucrose, maltose, por exemplo. Algumas tem, outras não. Mas na medicina veterinária, esse tipo de identificação, principalmente associado à atividade biológica, que é muito limitado. Tá? A grande exceção é a distinção entre clostridium chavoy e clostridium perfringens. Tá? Que no caso, o clostridium perfringens tem capacidade de degradação de proteína, enquanto o clostridium chavoy não tem. Então, quando colocam na prova, por exemplo, degradação da caseína, por exemplo, que pode ser ou qualquer outro tipo de proteína, uma gelatina, por exemplo. Tá? gelatina, você tem proteína pura praticamente ali. Não gelatina comercialmente. Gelatina não é nem assim, sem gosto, nada. Sem sabor. Gelatina laboratorial. A própria agarose, por exemplo. Você tem possibilidade de degradação ali. Tá? Então, aí você pode ter. No caso aqui, por que esses dois geralmente utilizam essa prova? Porque você existe o clostridium perfringens tipo A, que também é um histotóxico. Estão entendendo? Tá? Mas tirando essa questão de limitação, isso daqui, né, da questão de identificação, é muito limitado o diagnóstico com base em atividade bioquímica, em testes bioquímicos. Tá bem? Quem é que causa, eu volto a perguntar, quem é que causa doenças associadas as clostridioses aí? É a toxina. Então, a toxina é a peça-chave do diagnóstico. Então, é com base o quê? Na identificação do tipo de toxina é que se baseia muitas delas no diagnóstico das espécies de clostridium. Como que pode ser feita a identificação dessa toxina? Por vários métodos, tá? Desde teste de neutralização desse toxóide, no caso, você administra, inclusive, toxinas, né, em um animal e a partir dali você inocula um soro que você pode estar testando ver se ela tem ação, se já tem anticorpo pré-formado para neutralizar essa toxina. São testes mais antigos também e hoje, colocando a questão de bem-estar animal, a ética na experimentação animal, dificilmente é mantido esse tipo de pesquisa até, tá? Mas pode ser feito, por exemplo, imunofluorescência, tá? Pode ser utilizado. Teste imunizimático, como o teste de ELISA, vocês vão ver isso com a professora Fabiana lá na imunologia, já viram, não sei, testes sorológicos, diagnósticos sorológicos, tá? Mas não se preocupem aqui, tá, pessoal? Só mostrando pra você que o foco um dos principais diagnósticos do clostridium é com base na identificação da toxina, tá? Até a biologia molecular, tá? Também pode ser utilizado. Aqui só um exemplo, por exemplo, botulismo hoje, principalmente na saúde pública, os casos, visa o quê? Identificar a presença de toxina no organismo de uma pessoa. Então, a toxina botulínica existe, né, a identificação do gene, que é um gene cromossomal, então tem lá um pedaço do gene, um fragmento que acaba amplificando e aquilo é específico. Então, sabe que tem a toxina presente, é a toxina botulínica, então diagnostica com o botulismo aquela indivídua, tá? Então, acaba ficando bastante limitado com relação a isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a diagnóstico? Não? Aqui, tá. Imunofluorescência indireta é uma técnica, se não vê isso melhor, na imunologia, mas que pode ser utilizado, por exemplo, como? Em diagnóstico até pós-mortem. Então, você pega muitas vezes, você pega um fragmento de um órgão, por exemplo, se você tem presença bacteriana, se você tem presença de toxina, essa toxina vai estar presente ali, certo? A toxina não é um corpo estranho para o organismo? Então, logicamente, o organismo vai também converter aquela informação em produção do quê? De anticorpo. Monoclonal seria o anticorpo mais específico, a IgG, por exemplo, tá? É mais específico a imunoglobulina que se tem. Porque existem também os anticorpos policlonais, que aí você tem o quê? Maior, uma menor especificidade, seria uma IgM, por exemplo, tá? Então, no caso aqui, visa o quê? Você vai utilizar anticorpos específicos, que vem num kit, e vai jogar anticorpos marcados ali. Então, você vai jogar. Se tiver toxina, esse anticorpo vai ficar ligado. Então, daí faz uma lavagem, se tiver toxina, ele permanece ligado. E quando você observa em microscopia, em campo escuro, ele tem uma luminescência, por isso que chama imunofluorescência. Significa o quê? Que ali tem os anticorpos, que ali tem a toxina com a qual o anticorpo ficou ligado. Tá? E logicamente, o pé específico aqui acaba detectando a toxina específica também. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao diagnóstico? Não? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho das principais espécies, tá? Mas, principalmente aqui, associar a questão dos fatores de virulência. Tá? Então, a gente vai falar Clostridium tetane, Clostridium botulino, Perfrinium e Chavoie. Tá? São os quatro aí principais. Tá vendo? Bom, quando a gente fala de fator de virulência, pode ser tudo o que o organismo, aquele micro-organismo tem ou produz capaz de causar um dano, né? Ou a sobrevivência dele no organismo, a manutenção, o que seja. Tá? Quando a gente fala de Clostridium tetane, Clostridium perfringens, Clostridium botulino, porém demais, o que que causa a lesão mesmo? É a toxina. Tá? Então, os fatores de virulência, quando a gente fala de gênero Clostridium, ela se restringe somente às toxinas. Tá bom? Existem algumas espécies que apresentam aí na parede celular a presença de uma grande concentração de proteína também. Tá? Já o grande problema é o quê? Que a questão de se tem importância clínica essa estrutura diferenciada da parede celular, isso ainda não está definido. O que que se tem conhecido comprovadamente científico? e que é comprovado cientificamente aí com relação a patogênese dos Clostridium, é a ação da toxina. Tá? Quando a gente fala de Clostridium tetane, existem duas toxinas, tá? Que essa bactéria produz. Uma é a tetanolisina, que não tem importância clínica, pelo menos até agora, pois não se conhece a forma com que essa toxina, que é uma citolisina, atua na junção neuromuscular ou na ação neurotóxica desse Clostridium. Qual é a única toxina conhecida? É a chamada toxina tetânica ou em alguns livros vocês vão encontrar como tetanospasmina. Tá? Isso em decorrência do tipo de resposta que ela determina em decorrência da sua ação pelo sistema nervoso, que é o espasmo muscular, contração contínua, tá? Muscular. E aqui é só a abreviatura, abreviação, como eu achava melhor, é a abreviatura da toxina tetânica. Tá? É atento aí. Tudo bem? Quando a gente fala da toxina tetânica, é bom a gente lembrar que, uma vez que essa bactéria esteja nessa forma vegetativa, ela vai estar produzindo essa toxina. a toxina não é uma proteína? E se é uma proteína, ela realmente é oriunda de uma síntese proteica que é codificada num gene. E aí vem uma grande diferença com relação à toxina tetânica da botulina, é que a toxina tetânica, ela apresenta lá um gene de um plasmídio. Todo mundo lembra disso no microgeral, o que é um plasmídio? Isso. Uma vez um aluno colocou na prova lá o gene, em vez de você falar do... Ah, o gene é do plasmídio, ele colocou lá do... Ah, você estava até agora no ponto da língua, esqueci. É do plasmídio, do plateuminto, ele colocou. É maravilha. Tá? Plasmídio, então você tem lá o genoma bactéria, você tem o genoma cromossomal, que é o principal, circular, e você tem pequenos genes circulares com a bactéria, que isso sim é chamado plasmídio. Tá? Qual que é a grande diferença do plasmídio para o gene cromossomal? Que esse gene plasmídio justamente, a aplicação ele é intenso. Então existem várias e várias cópias desse plasmídio. Consequentemente vai existir o quê? Várias e várias cópias desse gene. Se você tem várias cópias ou várias moldes para a produção de uma proteína, essa proteína vai ser produzida muito mais rapidamente. Tá? Então a toxina tetânica tem uma produção contínua, tá? Nucleocidium tetane. Então ela é produzida em grande quantidade, em grande concentração no organismo do animal, tá? Inver infectado. Qual que é a ação dessa toxina tetânica? Ela vai impedir, tá? Que a vesícula que seja, que esteja presente ali um neurotransmissor, tá? seja liberada. Então ela vai impedir que a proteína ali que vai permanecer a vesícula e que vai fazer com que essa vesícula se adere à membrana plasmática para daí você liberar aquele neurotransmissor na junção sináptica, ela vai impedir isso daí e vai acabar o quê? A não liberação desse agente, tá? desse neurotransmissor. No caso aqui, ela vai impedir que tipo de neurotransmissor? O inibitório. Então você, o que a gente tem normalmente assim na transmissão sináptica? Você tem a ação do neurotransmissor que ela é temporária, não é? Enquanto você tiver um estímulo. Para relaxamento muscular o que é feito? É liberado um outro neurotransmissor com função antagônica, contrária, não é? Ao ponto de ali neutralizar a ação daquele outro neurotransmissor que estava excitando, que estava permitindo a contração, por exemplo. É o que acontece aqui. Você tem a formação da liberação contínua do neurotransmissor excitatório, ou seja, geralmente uma cetilcolina por aí, que você tem o quê? A contração. Para ocorrer um relaxamento o que tem que fazer? Esse neurotransmissor excitatório tem que ser retirado ou ter a ação de um neurotransmissor inibitório. Aqui é o grande problema relacionado ao tétano. O que ocorre o quê? A toxina tetânica impede a liberação desse neurotransmissor inibitório. Então, dessa forma, o neurotransmissor excitatório que está ali presente na ação neuromuscular, ele vai permanecer com essa função normal, contínua, sem ocorrer o desprendimento dele. Está certo? Então, o que isso acaba determinando para um animal ou uma pessoa infectada ou apresentando intoxicado, melhor dizendo, pela toxina do tétano? Qual que é o sinal clínico? É justamente isso daqui. É o espasmo muscular, a contração contínua numa musculatura. Por quê? Porque a vesícula apresentando neurotransmissor não consegue ser liberada em decorrência da ação da toxina tetânica. Então, não tendo o neurotransmissor inibitório, o excitatório continua a atuar. Está bem? Está bem? Então, o espasmo muscular, como são aí todos. E o que a gente observa com relação ao tétano? É uma forma de apresentação sistêmica. A gente vai falar, vocês vão ouvir isso lá na enfermidades infecciosas. Então, note que, geralmente, os quadros você tem o quê? A formação do gestão neuromuscular de vários centros motores. principalmente membros, é onde observa aqui. Então, vai agir lá no sistema nervoso central, do periférico para o central, em sentido retrógrado aqui que acontece. Tudo bem? Então, entra no sinal clínico e a gente chama de quadro de tetania, que é justamente isso. Não só a paralisação, em decorrência com o espasmo muscular, mas, por exemplo, todo tipo de musculatura é comprometida, até de deglutição. o animal tem uma dificuldade de deglutição, disfagia, por exemplo. Diminuição, alimia de estímulo tátil e auditivo. Então, isso daqui está significando o quê também? Lesão do sistema nervoso central, não no tecido, ação da toxina na transmissão sinática de nervos ópticos e nervos auditivos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, considerando o glucídio de tetania, onde é que está presente a bactéria? No solo. De que forma? Esporulada. Então, o animal, geralmente você pega, é o contato o quê? Com o solo. Então, se você tiver uma área que esteja altamente contaminada com o esporo, é necessário que esse animal ou vai fazer a ingestão desse esporo ou entre em contato. Qualquer porta de entrada é suficiente para esse esporo ali, obviamente redundante, entrar no organismo do animal. E o que vai depender se esse esporo vai germinar ou não? O que mais? Não, fale. Vocês falaram a mesma coisa e eu que não ouvi. O que que é? Isso, a presença do oxigênio. Isso. É isso que eu falei, eu estou meio surdo, gente. Exatamente isso. Se o animal ingere o esporo, o trato dele não está presente o oxigênio? Tem. Acaba determinando a germinação? Não. Tanto é que alguns animais, equinos principalmente, você tem na microbiota intestinal desse animal, se ele vive numa área infectada, a presença de esporo de clostridium. Só que a presença de esporo de clostridium não significa que ele, por exemplo, do coxílio tetânico, ele vai ter tétano. Para isso acontecer, precisa ocorrer o quê? Ao contrário do que vocês me falaram. O quê? A ausência de oxigênio no ambiente anaeróbico. E que situação isso pode acontecer? Em ferimentos. Por isso que é muito comum, não sei se alguém aqui já ouviu falar, ou já falaram para você, alguém em contato com ferro enferrujado, material sujo a campo, por exemplo, que é muito utilizado, após uma cirurgia, principalmente em grandes animais, principalmente em equinos, vocês vão observar isso na clínica cirúrgica de grandes animais, tá? Geralmente, como fim de prevenção profilático, administra o quê? Um soro antitetânico, melhor dizendo, uma vacina contra o tétano para o animal. Por quê? Principalmente equino. É praticamente a espécie animal símbolo do tétano é equino. Por quê? Alguém sabe? Não é uma das espécies que tem maior, digamos, movimentação, hábito, maior variedade para ser utilizado, seja força motora, seja para esporte, equestre, seja para transporte, o que for. dependendo até da característica da raça, a questão de temperamento, de agilidade e movimentação, está muito mais sujeito a ferimento. E contando que onde geralmente esse animal permanece em um ambiente onde está contaminado, o ferimento é uma porta de entrada para o clocídio. Só o que difere o ferimento, por exemplo, da ingestão do esporo? O que vai acontecer com aquele ferimento? Vai germinar, né? Vai germinar por quê no ferimento? Porque ali vai ser um ambiente exatamente, futuramente o que? Vai ter um ambiente anaeróbico em decorrência da própria cicatrização. Então, o ambiente quando você tem um ferimento, já não ocorre a diminuição da porte sanguínea praticamente o que? Para você não ter sangramento local, hemostasia ali, não tem? Hemostasia. E dessa forma o que? Diminui a porte de oxigênio naquele tecido. Ambiente propício para o que? Ocorrer a germinação, produzir, né? diminuir o suprimento, produzir, muitas vezes, produzir a toxina e essa toxina aconteceu o quê? Se difundir ao longo dos tecidos, chegando ao sistema nervoso periférico e a tendência é que ele evolua, se difunda do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central. Consequentemente, é onde ele está atuando aqui, nos nervos motores responsáveis por o quê? Pela estimulação do sistema muscular. Não pode ser tanto na placa motora, mas até na junção neuromuscular, mas também em toda cadeia ali de nervo motor. Da mesma forma que a gente falou anteriormente, que acaba inibindo a liberação de neurotransmissores inibitórios. Tá bem? dúvidas com relação ao clostínio tetane? Sem dúvidas? Tá? Botulino. Mesma questão. Aqui no caso do botulino existem três toxinas. A toxina C2, a exoenzima C3 são toxinas ainda que não têm o papel relacionado, pelo menos até o momento, conseguiram relacionar o papel dela à doença, ao botulismo. Tá? São fatores de violência associados à degradação de algumas proteínas, é uma ação por aí. Mas a única toxina associada com o fator de virulência para a espécie botulino é a toxina botulínica. Tá? Que vai ter um papel contrário do que é a toxina tetânica. A ação é contrária agora. Tá? Existem sete tipos já descritos. Então, é muito comum vocês fazerem identificação do clocídio botulino e tipificar. Clocídio botulino tipo A, B, C, D, E, F e G também. Então, isso está associado muito com a cepa ou tipo de clocídio botulino. Se ele é um clocídio produtor da toxina botulínica tipo A, ele é considerado clocídio botulino tipo A e por aí em diante. Tá? Que é isso daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Lógico que a distribuição desses subtipos aí ou tipos de clocídio botulino, né? Associado também com a distribuição da toxina tem relação geográfica. Então, no Brasil, geralmente, o que se tem aí é associado tão só à toxina botulínica do tipo A, né? Que tem a questão aí das Américas também. Aqui são mais dados associados aí a... a presença mais no hemisfério norte, tá? Mas também é que vê tanto só tipos, né? Com relação à distribuição geral, origem e a patogenicidade. Então, toxina A, toxina B acometem muito mais humanos, mas já foram encontrados também em animais domésticos. Tá? Só para mostrar para vocês aí que você tem variações da toxina, uma série de fatores. Mas, para a gente, o que importa é a gente falar de maneira geral, independente do tipo. Tá? A ação é a mesma. Tá bom? O que vai modificar muitas vezes está associado à distribuição geográfica. Qual que é o tipo de ação? E aqui você já tem uma diferença grande comparada à toxina tetânica. Olha o gene, onde é que está? Está no cromossomo. Tá? No gene, no DNA cromossomal. Não está no plasmídeo. Então, isso significa o quê? Você tem apenas um molde, um espaço para estabelecer a síntese proteica. Então, é um tipo de toxina que ela é produzida de forma mais lenta comparada à tetânica. Tá? Vai determinar a mesma via, digamos assim, a mesma patogênese. Só que aqui, além de permitir a mesma via, só o que vai determinar aqui? Ao invés de ser impedimento de uma liberação do neurotransmissor inibitório, é o neurotransmissor excitatório que é impedido de ser liberado. Então, aquela fenda sináptica ali, aquele neurônio pós-sináptico, ele nunca vai receber excitação. Ele nunca vai receber o fator estimulador, por exemplo, uma contração muscular. Então, a tendência é que ele sempre permaneça de forma o quê? Relaxada, flácida. E dessa forma, as vesículas acabam permanecem, as vesículas, relaxadoras no caso, elas permanecem na junção neuromuscular. Então, ali, eles vão sempre manter de forma relaxada aquela musculatura, de forma flácida. Chega ao ponto da musculatura não manter nem a tonicidade. Ela fica realmente flácida mesmo. E aí, você tem a questão da paralisia flácida. está bem? Ou seja, contrário. Havia mesmo. Foi, Eri? Essa toxina botulínica é a mesma que essa menina utilizada mais técnica? É a mesma, é a mesma, bem lembrado. Bem lembrado. É a mesma, né? Lerada aí fazendo botox. Botox. É toxina botulínica. Essa menina. Mais a menina, mais inativada, digamos assim, inativada não, mais atenuada a ação com administração local. Diminuir linhas de expressão, né? Com o galinho, e tudo mais aí. É botox, é toxina botulínica. Só que ali, você tem o quê? Logicamente, em forma mais controlada, a inserção em grupos, né? Próximos o quê? Em ramos nervosos. Então, né? O próximo à musculatura. Isso significa o quê? Ali, aquela toxina vai impedir a contração. Né? Então, a pessoa tem, né? Linha de expressão, ela faz uma menina debilada porque a pessoa, muitas vezes, dependendo, não se expressa mesmo. Né? Então, não vai aparecer rua. Quanto menor, menor a expressão, menor a contração. você tem o quê? Menor aparecimento dessas linhas, né? De contração, decorrência da contração muscular ao longo dos anos. Tá? Mas o botox é. Vai determinando o quê? Uma paralisia flácida, mas controlada ali. Tá? Então, quando forem aí, né? Pra aplicar botox, né? Não agora, mais pra frente, se tiverem aí, mas, então, então, lembrando que pode aplicar toxina botulínica ali. Tá? Beleza? Bom, e aqui é o resultado da toxina botulínica. Então, notem, pessoal, primeiro, a gama de espécies envolvidas, né, suscetíveis à toxina botulínica. Tá? Então, aqui, quando a gente fala toxina botulínica, eu vou mostrar ali adiante, olha a variedade de espécies, desde peixes, então, animais terrestres e aquáticos. Tá? E aqui vem um grande problema pra população humana, principalmente quem gosta de conserva. Tá? Alimentos mantidos em ambiente fermentativo. Tá? Palmito, picles, cebola, tudo que for, né? E é bom demais, falar a verdade. Hã? Cogumeno também. Tá? Mas ali é mais a salmoura, praticamente. O que importa mais, fermentativo, principalmente picles, é pepininho, você tem cebola, batata em conserva, tem uma série de milho por aí em diante. Palmito, palmito é o problema, tá? É, gente, a crise financeira que o país vive, né? Fazer uma extravagância hoje é comprar palmito, né? Não que nem feijão, mas palmito, né? Palmito tá chegando. Também é conserva, é conserva. Qual que é o problema do palmito? Principalmente, como sendo um fator de risco para botulismo? Palmito é derivado do quê? Não é o fruto. É o caule, né? O interior ali, poupa, que seria um caule, uma palmeira, tá? Hoje, o envase, obviamente, você tem envase industrial, comercial, não tem problema nenhum. Só que, ao longo da história, vou colocar do comércio, tudo bem que a gente não está falando de comércio, nem de orçamento doméstico, tá? Mas palmito sempre foi um dos alimentos que nunca foi barato, tá? E, logicamente, o palmito, ele foi de forma controlada, produzido, mas há pouco tempo. Principalmente, você pega a região ali do sul, sudeste, até sul da Bahia, em decorrência da distribuição, a restante da Mata Atlântica, era muito comum a produção de palmito clandestino, onde o palmito era retirado, principalmente das plantas presentes ali na Mata Atlântica e eram vendidos na beira de estrada. Então, a própria retirada, a extração do palmito da natureza, o envase, era tudo feito no meio do mato, praticamente. E o que você tem de contaminação no ambiente? Esporo de clostil de botulino. Na década de 80, determinou a morte de muita gente por consumo de palmito clandestino, envasado, comprado em beira de estrada. Por quê? Logicamente, as condições de higiene, de envase desse produto não é a mesma. Então, é feito uma salmoura, colocado ali o palmito ali dentro e fechado. Privo oxigênio, você acaba determinando ambiente favorável, se tiver um esporo de clostil de botulino, para germinar e produzir a toxina. Então, quando comia o palmito, junto, você vinha lá com um altamente nutricional, que era a toxina botulínica. E causar a morte mesmo. De várias, muitas, gente. Hoje ainda tem isso? Tem. Mas, com a fiscalização, menor, e a dificuldade também de se encontrar o palmito, que é tudo regulamentado, questão ambiental, acabou limitando. Mas outros, também produzindo conserva, serve aqui também para o risco. A mesma questão associada. Tudo bem? Oi? Aqui está associado também, por exemplo, a produção de silagem. É outro fator de risco. Você faz a compactação, você vai retirar o que? O máximo de oxigênio presente ali. Quando você retira todo o oxigênio, o que você acaba coletando? vai ser feito nessa alfafa, seja o que também pode ser feito, por exemplo, a formação de, não só de silagem, mas também de, ai meu Deus, a própria alfafa, que eu feito aquele contém, a, como, fala? A compactação, feito do processo de coleta, de colheita, isso daí e tudo mais. Você vai ter o que? Altamente compactado, pouco oxigênio. Então, isso pode ser ambiente favorável também. Tá? Então, você acaba fornecendo para o animal, se você não fizer, fez a compactação, obviamente, se é num ambiente infectado, que apresenta esporos, a silagem, o fornecimento de silagem é um fator de risco para o animal. Você pode estar colocando ali o que? Sempre lembrando que é um ambiente totalmente adequado para germinação dos esporos. E quando germina, uma bactéria vegetativa vai produzir a toxina. Tá? Como que você tem. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, dessa forma aqui, eu vou só para aqui para resumir, o que a gente viu dos neurotóxicos, já está acabando, tá? Ou você tem aqui, são substâncias, são formas totalmente variáveis com relação à obtenção da toxina. Clostridio tetane, ocorre a replicação bacteriana no tecido ali que está sendo recuperado, cicatrizado. Então, a produção da toxina é no animal. Botulismo, não. Botulismo, você não vai ter a bactéria viável no animal produzindo toxina. Você já tem a ingestão da toxina, tá? Em grande variedade de espécies. Por exemplo, carcaça em decomposição, tá? Principalmente bovino, quando você pega bovino que tem uma deficiência principalmente de fósforo na dieta, onde é o local que ele vai buscar fósforo? Que ele precisa aumentar? Ossos. Que além do cálcio, também tem questão do fósforo. Quando você tem uma diminuição em cálcio, você tem, vamos ver isso na patologia clínica, tem a concentração de balanço cálcio-fósforo. Então, você vai ter uma metabolização do animal, vai estar tudo aparentemente suprimida. E a forma de ele obter é onde? No osso. Ah, então boi pode comer osso? Pode. Se tiver altamente aí uma carência muito grande de fósforo no animal, ele vai procurar essa fonte aonde? Em ambiente, em osso, em carcaça em decomposição. E quando o animal se decompõe, logicamente, que o mais interno do animal, onde você vai ter uma menor concentração de oxigênio? E é ali que a bactéria, se esse animal já ingerir a forrageira ali, o pasto contaminado, ele já tem esporo no organismo dele, no trato intestinal. Então, vai encontrar um ambiente sem oxigênio pela morte do animal e ali vai começar a produzir a toxina. Então, ingere aquela caça, isso não só bovino, mas cachorro, por exemplo, animais de decomposição podem ser relacionados a isso. Absorvido, o trato intestinal cai na corrente sanguínea e chega na junção neuromuscular. Tá bom? Na questão do botulismo. Outra diferença com relação ao tetano e botulino é com relação ao local de produção. Então, eu falei, no animal, em ferimentos, produz toxina e aqui já fora do animal. O gene de produção é plasmidial, outro genoma principal, DNA cromossomal. Só tem um único tipo de toxina do clocídio tetano. aqui já são sete tipos, coloquei oito aqui, está errado, sete tipos de toxina botulínica. E aqui o modo de ação. Um inibe, sinábico, outro inibe a transmissão neuromuscular e aqui é o resultado. Tetano, você tem contração muscular, espasmo muscular e no botulismo você tem a paralisia flácida. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Terminar rapidinho só essa, né, só o que resume, tá? Também está em inglês aqui, mas mostra tanto a ação da toxina tetânica que a toxina botulínica. Tá? Então, assim, o local é a mesma e pode observar, é totalmente diferente. Então, aqui vai inibir a liberação dos neurotransmissores inibitórios da toxina tetânica. Então, o resultado, paralisia, né, decorrente do espasmo muscular. A botulínica já vai ser o quê? Inibir a liberação de neurotransmissores estimuladores. E isso vai determinar uma paralisia flácida. Tá? Tudo bem? Rapidinho, pra gente passar os istotóxicos, né, que a gente falou com relação ao clocídio chavoi, 9 tipo A, o perfringio, os hemolíticos. O foco que eu vou dar agora é a questão do clocídio chavoi, tá? Que vai causar uma lesão tessidual local muito grave, tá? em decorrência da ação da toxina. Então, essa toxina, ela pode ter origem externa como interna. Externa quando? Quando você ingere, você não, o animal ingere aí os esporos que são liberados nas fezes, presentes no ambiente, cai no tecido, né, vai determinar a proliferação da toxina em decorrência da germinação e aí vai determinar a lesão. Feridas, a mesma coisa, a gente falou do tétano, tá? Por outro lado, você pode ter o quê? Esse animal já apresentando esporos, né, esporos dessa bactéria na luz intestinal. Então, seja um ponto aí determinado em que esses esporos são fagocitados, aquele ambiente intracelular é um ambiente muitas vezes anaeróbico. O próprio endossomo, fagossomo, melhor dizendo, acaba ficando e determinando a germinação daquela bactéria dentro do macrófago, por exemplo. Isso vai fazer com que ocorra também a produção de toxina e cause a lesão. Então, tanto de forma localizada no tecido, como também de forma sistêmica. Você pode ter infecção, tá? Ação direta da toxina ali, no caso. Que tipo de lesão que ocorre isto tóxico? É a lesão tecidual, tá? Por parte da ação da toxina. E um dos principais problemas é essa enfermidade chamada carbúnculo sintomático, tá? Causada pelo clocídio chavoi, que determina aí esse enegrecimento. Estão vendo essas áreas aqui? é justamente a necrose que a toxina causa, principalmente em grandes grupos musculares. Então, você pega muita região de musculatura traseira, principalmente em bovino. Então, isso é a parte mais nobre, praticamente. Então, um animal com esse grau de lesão, necrose, em grupos musculares importantes, ele não vai se deslocar, não vai locomover, se vai locomover, ele vai mancar. Tanto é que o carbúnculo sintomático, ele é conhecido como manqueira. Deve ensinar o clínico que é visto aí. Tá bem? Tá certo? Não só aí, mas também pode ocorrer também o chavoi em ser humano também. Em humanos aí pode acontecer também. Tudo bem? Istotóxico, como eu falei pra vocês, o chavoi, questão de crescimento, patogenesia, a mesma coisa, ação direta de toxina aqui. É bom ver, assim, o pessoal que passa vê que aula que é aqui, deve ver essa foto aqui, você vê a cara de credo, o que é isso daqui? Fica tudo assustado. Bom, enteropatogênicos, é a mesma questão, só que é mais localizado, o trato é entérico. Tá certo? O que você vai ver aqui também, necrose tecidual local e alguns efeitos sistêmicos, por quê? Porque tem alguns, principalmente o clocídio perfringens, tá? Ele vai determinar a enterotoxemia, tá? Ou o quadro também de toxemia generalizado no animal. A toxina é produzida no trato entérico, cai na corrente sanguínea e é absorvida, aí você tem lesões hepáticas, tem uma série de lesões também, tá? E aí você tem o clocídio perfringens do tipo A, B, C, D e E. Também é classificado de acordo com o tipo de toxina, tá? Então aí, geralmente, o clocídio perfringo tipo A, ele vai causar uma doença chamada de gangrena gasosa, tá? Então vai causar D, necrose, lesão tessidual e pela produção de gás decorrência da fermentação que ocorre, esse clocídio diretamente ali, tá? A B, geralmente desenteria um quadro entérico mais grave, A C também é enterite, hemorrágica, necrosante, principalmente em bovino, tá? A D e E também uma graça enterite hemorrágica, tá bem? E qual que é o problema aqui? É justamente isso daqui, ó, né? Alimento contaminado, principalmente oriundo de um animal infectado pelo clocídio perfringens. O problema aqui não é nem esporo, o bom cozimento não tem problema aqui porque acaba, é mais a ação, a proliferação da toxina animal do que a própria bactéria, tá? O clocídio perfringens seria mais aerotolerante, então você tem na forma vegetativa? Tem, mas qual que é o problema? É a produção da toxina em grande quantidade, então essa toxina está presente ali no alimento, e uma vez você ingere esse alimento contaminado, você tem uma intoxicação alimentar, tá? Ingestão da toxina ela resiste a ação do pH do suco gástrico, ela vai ser absorvida no trato gastrointestinal e aí causar lesões mais variadas possíveis, dor abdominal, lesão direta no trato gastrointestinal, tá? Um problema grave aí, então vai causar, pode ser aí um veiculador da toxina, tá? Então cuidado com a carne aí que vocês compram também. Não, logicamente se for uma carne bem cozida, desnatura a proteína, se você tem um bom cozimento acaba inativando, né? O problema é a carne mais crua, pouco cozida, tá? Não gosta, então não é, não é um grupo de risco, você não é grupo de risco, tá? Está associado aí, então a gangrena gasosa é o que causa danos graves, tá? Que bom que todo mundo já almoçou, né pessoal? São, tá? Principalmente do tipo C, do tipo C sim, tá bem? Em ocorrência da intoxicação, alimentar, então notem aqui, que obviamente a necrópsia aqui de um leitão, vocês vão observar aqui, essas alças intestinais altamente hemorrágicas aqui, né? Hiperêmicas, bem envermelhadas, que você pode ter inclusive necrose, tá? De alça intestinal. Então, isso daqui você está tendo o quê? Por que você está tendo essa lesão? É direta da toxina no trato intestinal, só que essa toxina também foi absorvida e está distribuída no organismo animal, inclusive musculatura. Tá? Problema só em população, só na medicina veterinária? Não. Gangrena gasosa também está associada em humanos, olha que maravilha. Massada. Tá? Intoxicação por coercioprefinges é um dos riscos graves, principalmente ao grupo de pessoas mais especiais do mundo, que é o quê? Médico veterinário, tratador, que lida diariamente com animal infectado, pode ser grupo de risco. Tá? Então, problema aí. Veterinários, zootecnistas, tá? Hã? Também. Tudo bem? Shhh, pera lá. Hã? Dificilmente, porque quando você chega um quadro de intertoxina, gangrena gasosa, tudo mais, é um quadro sistêmico. E principalmente animal de produção, assistência técnica, geralmente por questão do custo-benefício. E quando vai animal e tem uma queixa clínica, o quadro já está evoluído, já tem um problema muito grave já, que seria o quê? Antibiótico. Clostridium, dependendo do grau de gangrena, que a gente fala o quê? É um tecido totalmente necrosado já. Dependendo da situação, se você tem uma infestação bacteriana nesse ponto, muitos dos tratamentos para evitar a morte do animal, do animal, da pessoa, é até amputação de membro. Já foi associado a isso. Lógico, que gangrena é um termo genérico, realmente associado à falta de nutrientes, mas isso envolve infecção bacteriana até secundária. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, na aula de hoje? Dúvidas, pessoal, Tchau.